Mais um vídeo que contagia no canal do Seu Careca Magia E hoje é dia de falar sobre um assunto que vocês me pediram muito O Chip Karen Mas antes de começar o nosso vídeo, eu quero lembrar vocês Que o Clube do Pop também tem uma página no Instagram E lá eu posto memes inéditos todos os dias E tem meme da Camila Cabeio, tem meme da Lauren Roreg Tem muita coisa legal lá, então segue também o Clube do Pop no Instagram E também a nossa playlist do Selo Clube do Pop de qualidade no Spotify Que já tá com 50 músicas Então vamos nessa porque hoje é dia de teoria aqui no Clube do Pop Quem não curte uma teoria sobre os nossos ídolos favoritos, hein? Eu, por exemplo, adoro Principalmente quando a gente tem o quê? Evidências Aqui no canal eu já falei sobre Larry e como essa história toda se desenrolou Que você pode assistir clicando no card que eu vou deixar aqui, ó Mas hoje o Chip, apesar de vir também do X Factor, é outro Vamos falar de Cameron Pra quem não sabe, nada mais é do que a junção dos nomes das cantoras Camila Cabeio e Lauren Roreg Do Fifth Harmony Vamos tentar entender essa história? Então, ao que parece, tudo começou lá no X Factor Quando as meninas se conheceram A primeira evidência de que houve uma paixonite ali É quando em entrevista a Camila não só ficou chocada com o roseirão da Lauren Como também ficou impressionada com a beleza da morena E desde então o Chip começou, porque elas sempre demonstraram serem muito próximas E mesmo após o Fifth Harmony ter ficado em terceiro lugar na competição As duas sempre estiveram juntas no período das férias Postando fotos e usando a hashtag Cameron Durante as performances e entrevistas, as duas sempre foram muito próximas Dividindo momentos íntimos e trocando olhares comprometedores Depois de um tempo, as meninas se afastaram Indicando que o romance teria chegado ao fim Mas alguns harmonizers dizem que foi por pressão da gravadora Que Lauren se afastou de Camila E por estar sofrendo, pois, um fim no romance Mas em 2015, Camila fez uma declaração fofa de aniversário para Lauren O que fez a chama do chip acender ainda mais Em uma montagem bem bacana, Camila escreve Eu me lembro de dizer pra minha mãe Essa menina sabe cantar e ela é linda demais Então você saiu do palco, passou por mim E eu disse que adorava a sua camisa Você se lembra? Eu amo como você defende ferozmente a sua opinião Eu adoro a sua força, a sua independência E o seu desejo de viver a vida plenamente Eu amo quando nós ficamos rindo à toa com nossas fiadas Mesmo quando mais ninguém as entende Ainda não te convenceu? Então se liga nessa parte em que a Camila diz Eu também adoro aqueles momentos quando nos perdemos com nossas conversas Eu sempre vou estar aqui para você Quando você precisar de alguém para desabafar Para quando algum garoto quebrar o seu coração Ou deixar você com a cabeça girando por causa de um beijo Continua Camila Sempre que você precisar de alguém para te defender Eu vou estar presente Afinal é o que nós temos feito nos últimos três anos E é o que vamos continuar fazendo para toda a vida Eu te amo muito Se isso não for amor eu não sei mais o que é E além das incontáveis fanfics que os Harmonizers produzem Sobre o possível romance Há uma teoria mais plausível de que Karen realmente existiu Que é a teoria do sol e da lua Lauren reblogou no seu Tumblr Uma imagem do sol beijando a lua E a Camila colocou a mesma foto no seu Instagram Em seguida veja que cada uma tem um respectivo colar Camila com o sol e Lauren com a lua Agora que vem a questão Quem é o sol e quem é a lua? Na teoria falam que Camila é o sol E Lauren a lua Por causa dos pingentes Sem contar que depois Camila usou a mesma imagem no seu Twitter É o amor Mas depois do possível término Lauren sempre se irritava Quando vinham perguntas a respeito de Karen Porém parece que ultimamente Ela não anda mais ligando tanto Quando os fãs perguntam sobre o assunto E até responde de forma bem humorada Que o lance foi real Camila depois que saiu do 50 Harmony Perdeu contato com todas as meninas do grupo Mas no festival Jingle Ball da rádio Z100 Em Nova York Se cumprimentaram cordialmente Uma fonte conta da USA Weekly Que as ex-amigas do 50 Harmony Conversaram depois de se cruzarem no Madison Square Garden As duas não fingiram indiferença E ao invés disso Se falaram por um breve minuto De acordo com a fonte Diz a publicação Outros rumores que complementam a veracidade De que Karen existiu Tá presente nos versos das músicas I Have Questions Da Camila Cabello Além disso Uma fã conseguiu perceber muito bem Que as músicas Something's Gotta Give Da Camila E Expectations Da Lauren Quase formam um diálogo Presta só atenção Em como as músicas se entrelaçam Pra começar Em I Have Questions A Camila fala Sua voz era o som mais familiar Mas agora soa tão perigosa para mim E em Toy A primeira música que a Lauren cantou A letra é a seguinte Você disse que sou perigosa Quando abro a minha boca Ou seja Quando falo A fã achou o formato do refrão De Expectations E Something's Gotta Give Um pouco parecidos Como se fosse um diálogo Eu deveria saber por agora Something's Gotta Give Da Camila Eu tenho expectativas Expectations Da Lauren Você deveria saber por agora Something's Gotta Give Da Camila Você tem expectativas Expectations Da Lauren Nós deveríamos saber por agora Something's Gotta Give Da Camila Nós temos expectativas Expectativas Expectations Da Lauren Já em In The Dark Camila fala Quem é você Quando está completamente sozinha Às 3 da manhã E novamente em Expectations A Lauren fala Eu estive lá Completamente sozinha Me perguntando Onde você esteve Quando já passaram Para 10 minutos das 3 horas da manhã Ah, isso aí tem coisa, viu? Parece que a Lauren realmente quer resolver as coisas Mas quem sabe? Mas e vocês aí? Tem alguma evidência que possa enriquecer a teoria de que Carrie é real? Deixa nos comentários E não esquece também de se inscrever aqui no canal Se você está chegando agora aqui no Clube do Pop E também compartilhar esse vídeo com seus amigos Deixar aquele seu like Para ajudar a gente na divulgação do vídeo E bem-vindos ao Clube do Pop Deixar aquele seu like